Saiana de Vintão Mas ele cá contar que ele parmada Quês dá-se filha, zizir Saiana de Vintão, já soma na cabeçada Para bem contar que ele ouvi Mas ele cá contar que ele parmada Quês dá-se filha, zizir Ora que vou contar, vou contar Contar-lhe tintim por tintim Que a boca crescenta-lhe um pão Paz que a levou para furtir Ora que vou contar, vou contar Contar-lhe tintim por tintim Que a boca crescenta-lhe um pão Paz que a levou para furtir Saiana de Vintão, já soma na cabeçada Para bem contar que ele parmada Para bem contar que ele parmada Quês dá-se filha, zizir Ora que vou contar, vou contar Contar-lhe tintim por tintim Que a boca crescenta-lhe um pão Paz que a levou para furtir Ora que vou contar, vou contar Contar-lhe tintim por tintim Que a boca crescenta-lhe um pão Paz que a levou para furtir Saiana de Vintão, já soma na cabeçada Para bem contar, vou contar Para bem contar o que ele parmada Para bem contar o que ele parmada Quês dá-se filha, zizir Ora que vou contar, vou contar Contar-lhe tintim por tintim Que a boca crescenta-lhe um pão Paz que a levou para furtir Ora que vou contar, vou contar Contar-lhe tintim por tintim Que a boca crescenta-lhe um pão Paz que a levou para furtir Ora que vou contar, vou contar Contar-lhe tintim por tintim Que a boca crescenta-lhe um pão Paz que a levou para furtir Ora que vou contar, vou contar Contar-lhe tintim por tintim Que a boca crescenta-lhe um pão